Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Era a distração e já era momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do risco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei todo azul do mar Sabia que era amor e vinha pra ficar Daria pra pintar todo azul do céu Dava pra encher o universo da vida que quis pra mim Tudo que eu fiz foi me confessar Escravo do teu amor Livre para amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul Todo azul do mar Fui dono do mar Foi assim como ver o mar Tchau